Ah, eu tô querendo jogar esse Megadon aí, cara. A megala dela já tá até... Dá pra comprar até da própria... Não, é... Não, eu tava vendo até da própria L3, viu? Mas tem que ver, deve ser mais grosso esse tubo aí. Cara, eu acho que é a mesma medida. Eu acho que é a 43. Acho que aqui é a 42. É a 42? Não deve ser a mesma coisa. Tá pra lá ou vai pra cá? Vai pra onde? Pra cá? Pra cá, então. Dá a volta na XJ. Oita, caralho! Que moto confortável! Tá pra cima. Que eu não tô gravando. Ó, que dão largo! E papapã, papapã, de XJ, mano. XJão. Que moto confortável, cara. Você tem que sempre que andando na XJ, eu falo. Que moto macia! Tá piscando. Tá gravando. Agradecer ao nosso amigo aí. A gente dá a volta na motinha. Ele tá há pouco tempo com essa moto. Ele tinha uma ninjinha 300 também. E agora tá de... Tá de quatro caneco. Realizou o sonho dele de ter uma quatro cilindros. Então... Tamo aí dando um rolezinho na moto dele. Que moto macia, cara. Olha ele aí. Tá perrando legal a minha motinha, hein? Legal que eu consigo ouvir. Suavidade aqui é um andar com a quatro cilindros. Se a água... Suavidade total aqui, hein? Vou falar... A XJ é muito confortável. Muito. É muito gostosa de andar essa moto. Mas aqui eu sinto a formigação no punho. Né? Coisa que na Traifo 765, que eu achei aquela moto realmente um absurdo de moto, não sentia. Mas essa moto aqui, pô... Vou falar aí. Tá de parabéns, meu amigo. Que moto... Gostosa, hein? Tá ficando, tá gravando? Tá com os mil rodados? Não dá pra ver ele agora? Select. 26 mil rodados. Moto a zero, pô. Moto com 26 mil rodados? Nossa, mãe do céu. Isso ainda anda muito. E tem muita diferença pra aquilo de lá, né? Andando na moto aqui de 6 quilos de torque. Então... É muita diferença. Acelera e vai. E papapã, papapã. E siga meus bons. Que motinha boa, cara. Boa pra viajar essa daqui, hein? Leve, confortável. Tá com o pneuzão 190 na traseira. Já tô de sexta, ó. Aquele costume de... De querer passar mais marcha. Tá acelerando o R3 ali, ó. Tá lembrando a época da... Da Ninja 300. A corvinha boa de fazer essa daqui. Vai aparecer ali no vídeo ali, tá? Da minha moto ali. Olha eu ali, olha eu ali. Aconteceu alguma coisa aí, não? Muito boa. Tem o quebra-mola bem aqui na frente. Tem, tem não. Devolver a moto pro cara, né? Agradecer aqui o prazer de ter deixado de andar na XJ carenada. Eu nunca tinha andado na XJ carenada. É, já imaginava como é que seria, né? O conforto da XJ com a... Com o conforto também da carenagem, né? A carenagem aqui bem alta. Eita nóis, ó. Passou a R3zinha acabando com tudo, hein? Ela tá com o catalisador, mas parece que alguém já fez uma obra aqui no catalisador dessa moto aqui. Que ela tá fazendo barulhinho. Que anda, viu? Pensando o quê? Eu acho que só tem que dar uma regulada aqui, uma lubrificada nesse cabo de embreagem. Tô achando a embreagem dela um pouco dura. Nas outras bandeiras, mais macio. Ó, o nosso amigo ali já deu uma carenada ali na R3zinha, hein? Os mesmos vizinhos ficaram pra trás, deixando-os pra trás. A moto dele, ele deve falar que tá bebendo muito. Então, de vez em quando a reduzida aqui, ela dá um meio pipoco, né? Deve tá dando excesso de combustível. Ali ele entrou de marcha, que eu nem preciso, né? Sabe aquela rabeta minha, como é que vibra pra caramba? Que motinha gostosa de andar. Acho que já tinha. Eu quase comprei uma um tempo atrás, mas aí eu tive a oportunidade de pegar a CBR. Então, eu fui de CBR, na época. E papapá, e papapá. Posição de pilotagem aqui naked, né? Ele falou que tá pensando em colocar um semiguidão. Vai ficar mais ou menos aqui assim, né? Vai ficar maneiro também. Essa moto aqui tá pra andar. Podia ter vindo sem semiguidão já, né? Eu poderia ser opcional. Acho que eu vou pra lá. Eu acho que vão, não sei. Ah, então vamos pra lá. Valeu já, valeu já. Porra, gostosa pra caramba, hein? Só tem que fazer umas paradinhas. Porra, mas... Top! Vamos pra lá. Eita, a diferença. Eita, acelerou com força lá, hein? Olha, chocadinha. E aqui já faz barulho, hein? E papapá, papapá. Porra, você sai de uma moto, vem pra outra, sente uma diferença, cara. Que diferença, hein? O Thiago botou o retrovisor na moto dele. E o Miro de tomar a multa, andando por aí, nas Federal da Vida. Duro pra dar uma chicadinha na motinha. Esse amigo da Prozzi aqui é muito maneiro, muito engraçado. Olha a seta. Setinha, orelha de cachorro caída. Orelha de cachorro caída. Ooooooooh!